Olá, torcedores do Papão! Bem-vindos ao canal Notícias do Pai Sandu. Hoje temos atualizações importantes sobre o futuro de alguns dos principais atletas do nosso Papão. Fique conosco até o final e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Lucas Maia, o guardião da defesa. Começamos com o zagueiro Lucas Maia, nascido em Porto Alegre e com uma jornada internacional impressionante. Desde o Grêmio até aventuras no México e Malásia, Lucas retornou ao Brasil e tem sido uma peça crucial na defesa do Pai Sandu. Com 30 anos, sua experiência e polivalência tem ajudado a fortalecer nossa linha defensiva. E a boa notícia, o Pai Sandu está preparando uma proposta de renovação para mantê-lo conosco. Torcedores, o que acham da permanência de Lucas Maia? O Papão chega do cruzamento, o toque do Lucas guardou. O toque do Lucas guardou. E o Pai Sandu. Torcedores, o Pai Sandu. Torcedores, o Pai Sandu. Lucas, Lucas, Lucas Maia, Lucas Maia, o zagueirão, na bola metida, na direita, na cobrança de falta, o Lucas estava lá, meteu de cabeça para o fundo do barante, e o Lucas Maia, pelo cão, grandalhão, está na hora de você ir também fazer a festa do cabaré. João Vieira, o cão de guarda no meio campo. Passando para o meio campo temos João Vieira. Chegou por empréstimo e rapidamente se tornou uma peça fundamental. Com 90 partidas pelo Clube Bicolor, 5 gols e assistências importantes, João Vieira mostrou sua qualidade e adaptabilidade. O técnico Hélio dos Anjos já expressou interesse em continuar contando com ele, e as negociações para a renovação estão a caminho. Será que vamos ver João distribuindo passes mágicos por mais temporadas? Agora com o Nicolas colocando para o Jean, o Jean para o Edilson, lá vai o Piccolo para esse, se aproximando ali da grande área, ele olhou, caiu para ele, fez ali, há um lançamento, entrou João, entrou João, entrou João, entrou João Vieira e passeirou, passeirou. É do Pai Xanzu. É do Pai Xanzu. João, eu dizia, João, João, encabeçada do João, do lado direito do goleiro Vinícius. João, ah, o João, ele é o malvadão do papão. Vai, vai, malvadão. Quando o João acabeçou a bola e ela foi morrer na rede, lá no fundo da rede, o meu cronômetro batalha. 30 minutos, 30 minutos de espetáculo do segundo tempo. Ele é o placar da pistão e a província do Pará, agora vai, se torcedor. E depois, Manaus tem um. Esli Garcia, o xodó da torcida. Por fim, não podemos esquecer do atacante venezuelano Esli Garcia. Aos 23 anos, Esli se tornou o xodó da torcida bicolor e não é à toa. Ele já despertou o interesse de outras equipes, mas o Pai Xanzu não está disposto a deixá-lo e errei facilmente. A diretoria está avaliando as condições para um novo acordo, prometendo fazer o possível para segurar nosso talentoso atacante. Esli é o tipo de jogador que muda o jogo e sua renovação seria uma grande vitória para o clube. Lá vai Biel, Biel chutou, defendeu, o goleiro não soltou, entrou, é Ligacia, é Ligacia, é Ligacia, entrou! E parceró, parceró, parceró! É o Pai Xanzu! É do Papão! É do Papão! É do Papão! É do Papão! A vitragem está dando para o Biel. Foi um não sabendo muito forte na área. O Biel foi quem chutou, mas o Ligacia, o Ligacia foi quem chutou a bola por último. Foi o Esli Garcia! O Esli, ele é o palpador do Papão! Vai, vai, palpador! E quando o Edi Garcia tocou por último na bola e a bola ultrapassou a linha que divida a baliza, o meu cronômetro marcava! 47! 47 minutos do segundo tempo! E agora, e agora, do placar da mistão e a província do Parabá se entoncedou! Pai Xanzu tem dois! Zero! Essas são as novidades sobre as renovações no elenco do Pai Xanzu. Lucas Maia, João Vieira e Esli Garcia são fundamentais para a estrutura do time e a diretoria está empenhada em assegurar seu futuro no clube. E você, torcedor, qual renovação te deixa mais animado? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe o vídeo com amigos e torcedores. E claro, se inscreva no canal para mais notícias exclusivas do Pai Xanzu. Até a próxima! Uma lista branca, outra lista azul Essas são as cores do Papão da Curuzu Uma lista branca, outra lista azul Essas são as cores do Papão da Curuzu Uma lista branca, outra lista azul E você, torcedor, Huang e Rosini